Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser como foi o meu final de semana. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Era aniversário do meu pai, então a gente buscou ele pra poder levar em um restaurante. Aí a gente tava passando, né, pela estrada. E a gente tava indo pra um lugar que a gente geralmente não vai. Tanto que passamos até debaixo de um túnel. Que, inclusive, esse túnel, gente, passava debaixo de uma cidade. Mas, enfim, deu tudo certo. E aí a gente tinha chegado no shopping. Eu adoro esse shopping, eu acho ele muito bonito, sabe? É uma vibe. E aí a gente tava procurando o restaurante que a gente ia, que era o Coco Bambu. Eu adoro esse restaurante, é muito bom. Chegamos lá e aí a gente já foi pra uma mesa, escolhemos a de dentro. Que a gente sempre gosta, porque tem a musiquinha ali ao vivo. E aí eu já comecei pedindo a minha Coca Zero, tá, gente? Porque eu sou fitness. Fitness. Tentando, né? Chegou o nosso prato e a gente escolheu o tradicional, que é o Coco Bambu, gente. É muito bom. É um risoto, assim, com coxinhas de camarão, sabe? Eu adoro, gente. Essas coxinhas bem recheadas com cream cheese. Que, meu Deus. E olha que eu nem sou tão fã, assim, de camarão. E eu adoro esse prato. Minha cara aí de morrendo de fome, porque eu tinha comida, era 8 horas da manhã, entendeu? E aí tava o prato, gente. Meu Deus, que delícia. Queria estar comendo de novo isso daí. Tá bom, pai? Tá gostando? Delícia. Olha, gente. Você gosta do camarão? Adoro. Degustando no camarão. Olha, gente. Tem escrito que é... Parabéns. Uau. É um sorvete com chocolate. Alternativa. Depois do restaurante, fomos na Zara, que a minha irmã queria comprar um vestido pra ela. E agora fiquem aí com o vlog. Essa saia, alguma menina usando essa saia. Tem... Ó, tô gostando. Da última vez que eu vim, eu não tinha gostado muito das roupas que eu tinha visto. Dessa vez, eu tô gostando mais, ó. Sainha também. Essa partinha é a que eu mais gosto, né? Que tem mais coisas que combina comigo, assim. Ó, eles tão numa vibe bem frio. Aí tá assim. Aqui tem as calças, que é o que eu mais gosto. Eu queria uma calça escura, assim, sabe, gente? E é isso. Aqui tem mais... Ai, olha. Eu tenho essa aqui. Essa calça aqui. Ah, não. É parecida. Porque essa tem dois bolsos. E eu tenho uma dessa. Eu queria uma dessa ou uma dessa aqui. Só que, ó, o preço, gente. Vamos ver quanto que tá. Eu comprei por R$170, gente. E tá R$300, quase, essas calças. Enfim. Tem de tudo aqui, né? Essas calças, assim, também, olha, eu preciso. Várias opções. É isso, gente. Tchau. Estamos saindo agora do shopping. Fez a comprinha na Zara? Sim. Oi, gente. Voltei aqui com vocês. Hoje é domingo, né? Ontem a gente foi no shopping com meu pai. A gente almoçou tudo certinho. Depois a gente voltou pra casa. E aí eu fui ajudar a minha mãe a fazer gelinho, né? Que ela faz pra vender. Meu sábado foi só isso. Não teve muita coisa mesmo que aconteceu. Aí hoje é um domingo. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu domingo. Como que tá sendo. Tô bem com preguiça hoje pra falar a real pra vocês. Tanto que eu tô até aqui no sofá. E eu vou tomar meu café da manhã que eu fiz. Pão e cafezinho. Nada fitness, gente. Esse final de semana eu tô, assim, sabe? Bem relaxada. Em relação à dieta. Não tô preocupada com isso nem com nada. É isso. Eu vou comer aqui que eu tô com fome. E assistir um pouquinho. Gente, eu tô acabada, assim. Ignorem a minha cara. Eu fui dormir. Tipo, eu nem cheguei a assistir nada. Porque me deu sono, entendeu? Tanto que tô, assim, com essa cara. Resolvi acordar pra vida e vou organizar a minha semana. Organizar mais ou menos. Porque eu organizo mesmo dia a dia, sabe? Então, tipo assim, amanhã. O que eu vou fazer? Tô entrando aqui no PC. Né? Que eu organizo pelo Notcham. Seguinte, entrei aqui no Notcham. Gosto de fazer. É organizar os vídeos que eu vou gravar na semana. É isso que eu mais foco, sabe? Aqui no canal. Já vou deixar organizados os roteiros. Pra quem não sabe, né? Os meus vídeos eu faço roteiro. Porque senão eu fico muito perdida. Saber certinho o que eu vou fazer. E não enrolar, não perder tempo. Então é isso, gente. Eu vou tá agora me organizando aí pra semana. Minha mãe agora tá dirigindo. E ela quer que eu vou com ela. No Hortifruti. Aí, troquei de roupa rapidinho aqui. E estou indo com ela. Ela tá ali, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha quem está dirigindo aqui. Minha mãe, ela tá dirigindo. E, gente, ela veio de lá da empresa até aqui. E aí, a gente vai no Hortifruti. Que aí ela vai comprar as coisas pra semana, né? As frutas. Porque o que mais vai em casa é fruta e mistura. Aí, a gente tá indo comprar. Gente, olha isso daqui. Esse Milka, sei lá o que. Whiffy blueberry chocolate ao leite. Da hora. Comprinhas feitas? Sim. Mais ou menos, gente. Que nesse mercado, tipo, as coisas estavam muito caras. E quase não tinha opção. É porque a minha cozinha tá aberta agora. E já tá fechando o impulzinho, né? Voltei aqui do mercado com a minha mãe. A gente comprou umas coisinhas, assim. Só pra comer hoje. Porque naquele mercado, né? Como eu falei pra vocês. Não tinha nada, assim. E tava muito caro. Agora, eu e minha mãe, a gente vai tá fazendo um bolo. Faz, acho que em um mês. Minha mãe tá falando todo final de semana. Vou fazer um bolo. Chega no final de semana e ela não faz. Hoje vai ser o dia que ela finalmente vai fazer o bolo. Pra tomar café mais tarde. E a gente só vai pro culto lá por umas 7 horas da noite. Seguinte, gente. Eu esqueci de gravar o resto pra vocês. Eu me arrumando pra ir pra igreja e tudo. Então, assim. Não tenho nada de registro. Aí, minha mãe gravou no culto. E eu peguei pra colocar aqui. Mas a gente foi no culto das 5. A gente não foi no das 7. Porque a gente ia voltar tarde, né? E a gente precisava voltar cedo pra fazer outras coisas. Então, fiquem aí com alguns registros que minha mãe fez no culto, gente. Que esse culto foi maravilhoso. Acabamos de chegar do culto. O culto, gente. Foi tremendo. Muito lindo. Foi maravilhoso o culto de hoje. E eu fiquei de mostrar pra vocês o bolo que minha mãe fez. Que, assim. A gente fez soltando uma hora pro culto começar. Então, a gente teve que correr. E aí, nem deu tempo comer e tudo. Então, eu vou estar experimentando agora. E o bolo que a gente fez foi de Orguit. Olha, gente. A minha mãe, ela já comeu um pedacinho desse bolo. Mas, olha isso. Ele tava quase queimando. Vocês podem até ver que tá meio coisado. Ele quase ia queimando. Mas, juro, gente. Parece que tá muito bom. Eu apertei um pedacinho. E esse bolo é o típico bolo pra você tomar com cafezinho, sabe? No café da manhã. Tanto que por isso que a gente fez, né? Ficou muito bom. Ficou, tipo, fofinho, sabe? Bem gosto de Orgut. Parece um bolo de vó. Sabe? Muito bom. Aprovado. Oi, gente. Tô aqui de novo. Hoje é um outro dia. É um dia depois. Hoje já é a segunda, na verdade. Eu esqueci de finalizar o vídeo de ontem. Então, eu vou estar finalizando aqui pra vocês. Eu amei o meu final de semana. Foi um final de semana que eu super gosto de ter, sabe? Que foi mais relaxante. Mas, também, a gente saiu. A gente aproveitou, curtiu. Foi maravilhoso. Eu adoro passar esses momentos assim. Comer em um lugar diferente. Adorei esse final de semana. Espero que, também, vocês tenham gostado. E foi esse vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Fui!